Em cima do seu maior sonho de toda a história futbolística. Meus amigos, estamos na última volta do Ponteiro. Meus amigos jogadores da seleção brasileira. Estão sempre no meu coração, porque a nossa campanha em 58 foi maravilhosa. Fico muito feliz ao lado do ídolo da minha infância, o grande Mazol. O futebol não é poético, mas é econômico. Na época do Mazola, o futebol era poético. Eu não sei se era bom de bola, mas eu sei que eu era sempre titular quando era aquele garoto. Música Legenda por Sônia Ruberti